Música 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 Top da galáxia Música Vamos chamar um cara empolgada com vocês Nosso parceiro Chega a mim, mas não Chora isso, galera Boa noite, galera Quem tá feliz, não tá bom pra cima Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Gente, gente, gente É um prazer mesmo Tô aqui no Prag Music Com hoje a banda mais estourada do Brasil Eu quero que vocês dê uma salva de palmas Com o Henrique Jurel aí Gente, vocês não sabem O que é ser especial pra ver esse momento E é um prazer mesmo estar aqui A culpa de Ricardo Moura e Rafael Música 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 Música